Oi pessoal, boa tarde a todos! Ufa! Olha, tá difícil de começar a gravar essa entrevista, já que tem tanto assunto e é tanto tempo sem se ver. Eu sou o Thiago Monstro, esse é o canal do Monstro e hoje nós vamos falar com um entrevistado muito especial pra mim, uma pessoa que eu admiro demais e aprendi muito com ele durante toda essa trajetória que eu vivi no Castelo dos Horrores do Playcenter. Nada mais, nada menos de que ele que... o nome dele completo, eu tô pegando aqui pra ler pra vocês, é José Francisco Lomeu Bastos. Ele é nascido no dia 23 de fevereiro de 1958, pertinho do meu aniversário, sou de 27, né? Ele tem 61 anos, é nascido em Poá e reside até hoje lá, tem 6 irmãos, filha da dona aparecida, filho de... Filho... não, ele tem 3 meninas, né? Tem 3 filhas e um enteado, ele tem 5 netos, é casado duas vezes e continua casado com a última esposa, né? Que atualmente é a Helena e eu vou conversar com ele, José Lomeu, uma grande figura! Seja bem-vindo à Cama do Monstro, Zé! Tudo bem, Thiagão? Tudo ótimo! E agradecer a dona Arlete, a bruxa do castelo, que recebeu a gente aqui na casa dela pra que a gente pudesse gravar essa entrevista! Tá! Olha lá! Manda um beijo, tia! Manda aí, aqui, ó! Ah, mas tá muito xoxo! Ah! É isso aí, pessoal! Olha lá, é isso aí, abração, tia! Fala, tia! Tia, as que eu fiz, eu amo vocês! Ah, eu amo vocês! A gente também ama você, tia! E obrigado, tá? Por ter recebido a gente na sua casa e deixado a gente fazer essa bagunça, né? Não, o bagunça foi um prazer! Venham sempre! Então a gente tem muita história pra contar, o Zé encontrei ele, fazia muito tempo que a gente não se via! Seja bem-vindo aí, tá? Ok, Thiagão! Obrigadão! Obrigadão! É um beijo! Beijão pra você, beijão pra tia Arlete! Obrigado, tia, de abrir a casa aí pra gente, né? Foi muito bom você vir! Tomara que essa seria, será, né? Tenha mais vezes a gente vir aqui, não pra entrevista, mas pra gente se ver também! Tchau, tia, Matiu! Traga a Helena! Tá bom, eu trago sim! Assim que der a oportunidade, né? A gente, vamos ver se eu venho junto com ela! Então, pessoal, um abração pra vocês aí! Tá? O Thiagão me convidou! Então eu, prontamente, já falei, vamos sim! A gente, como gosta desse trabalho que a gente sempre fez lá na Indiana, lá no Play Center, Então eu acho que... Olha aqui, gente! Olha isso aqui! Nada mais, nada menos! Nada mais, nada menos do que a gente pegar e fazer, falar um pouco do que a gente aprendeu lá, né? Que eu também aprendi muito com o pessoal lá, com os mais velhos, a Dona Arlete, o Adilson, o Johnny... Isso aí não pode botar o CPF do Zé! Não, não tem problema, não! Tá legal? Vamos lá, Thiagão! Olha aí, ele veio todo uniformizado, ele trouxe, tá? Uma raridade! Olha lá, fica de pé aqui, Zé! Só pra mostrar pra eles o... Olha que essa camisa aqui, ninguém tem mais, hein? É a camisa do Castelo dos Horrores, o símbolo do Gargola aí! Isso então é um fantástico! Olha aí, a jaqueta atrás tem a Indiana, pro moço atrás, ó! Atrás aí, o símbolo da Indiana Mister, olha só! Meu Deus, isso aqui é uma raridade monstra, né? Inclusive, um beijo, Juan, um beijo a todo mundo que estiver assistindo a essa entrevista, pra matar a saudade, porque foi uma época de ouro que a gente viveu! Isso aí, bem lembrado, Thiago, o abração aí, o Juan... Só tá faltando o rádio na cintura, né? É, tá faltando o rádio, né? Porque eu tinha um HT, né? Como eu, na época, eu cheguei a usar muito isso aqui como coordenador de atendimento, né? Então, eu recebia, né, algumas ocorrências, alguma coisa que acontecia, né? Eu teria que correr lá pro SAVE, né? Pra prestar as informações e resolver, né? Aconteciam algumas coisas lá e a gente tinha que estar prestando essas informações. Então, José, vamos começar a entrevista perguntando, né? Primeiro de tudo, quando começou tudo, você nasceu, né? Lógico! Aí você nasceu, aí você estudou, né? Caiu na escola, blá, blá, blá... Era uma outra época que a gente vivia, você foi nascido em 1958, você imagina! Aquela época lá, meu pai, o pessoal aqui, né? Aquela época, com pouco estudo, fazia muito, começava a trabalhar, às vezes, desde cedo, né? E aí você começou a trabalhar com 14 anos de idade, tirou a carteira profissional ou já começou? Na época, com 14 anos, a gente já tirava a carteira, que a gente chamava de carteira de menor, né? A gente tirava a carteira e ia pro trabalho. E eu sempre vivi, nasci, vivi na Zona Leste, né? Em Poá. Sempre em Poá é uma cidade bem industrial, né? É, uma cidade ali, tem Suzano, Mogi, próximo ao Capitão. Mas a gente vinha aqui pra cidade, né? Porque a gente falava, vamos pra São Paulo, na época. A gente falava de lá de Poá, vamos pra São Paulo procurar emprego. Então, vinha trabalhar aqui, né? Aí eu trabalhei, né? Em fábricas, enfim... Ele era do setor, então, de fábrica, trabalhava mais na montagem, né? A gente, na época, trabalhava como ajudantes, né? Mas tinha muito serviço na época, então a gente não escolhia muito serviço. Porque naquela época, ela era bom de serviço. Então, tinha metalúrgica, tinha as áreas que pegavam mais, era tapeçaria, área de couro, né? Fazer sapatos. Então, era emprego, naquela época não faltava. Tá, tia Arlete aí, né, tia? Sabe que naquela época, né? Que a gente, meu Deus, começava a trabalhar cedo e tinha muita metalúrgica, muitas empresas que faliram agora, que não existe mais. Uma Matarazzo, uma Votorantim, uma Vilares. Essas empresas, e fora as empresas pequenas... Moinho Santista. Isso, Moinho Santista, Leite Paulista e outras aí, né? Outras lojas, MAP. Fora as lojas que ativam. Fora as lojas que a tia trabalhou muito, loja MASP, MESBRA, do... Qual que era? MESBRA. MESBRA, né? Enfim, tinha um monte de outras. Tamacavi e outras coisas. Então, se a gente começar a falar, vamos tomar gente velha, né? Então, hoje... É, mas é, né? É a experiência. Então, Tiago, quando eu fiz 18 anos, comecei a namorar e tal, né? 18 anos eu fui trabalhar no... Era homem ou foi com uma... Foi, tá? Aí eu comecei a namorar com uma mulher. É o quê? A mãe das minhas filhas. Eu tô brincando. Ah, então... A entrevista dele, ele tinha pagado... Aí eu peguei e fui trabalhar e fui trabalhar na televisão, na época. Ele foi trabalhar... Que foi aí que você começou a trabalhar na TV... Na TV Tupi. Logo depois, né? Que você parou, você fez 14. Aí você já era maior de idade, né? Quando você foi pra... É, aí eu fui com 19 anos. Com 19 anos eu entrei lá na TV Tupi, né? Na época era o Canal 4, TV Tupi, o Canal 4. Aí eu fui trabalhar lá. Entrei como... É... Como... Na época, eram aqueles cabos. Era o operador de cabos, né? Isso. Era o operador de cabo, que os caras falavam. E... Ah, cabo man. Cabo man, é. Mas muito cabo, aqueles cabos grossos e tal. Porque a câmera que você tá gravando hoje aqui, olha... Não deu. O tripé da câmera, ele era uma coisa enorme, sabe? Nossa. A câmera em si era aquelas Philips antigas. A gente, pra você ter uma ideia, a gente carregava numa caixa. A caixa devia ter quase um metro. Nossa. Certo? Um metro por 50, mais ou menos. Ela era muito grande. Tinha três lentes grandes. A gente montava aquilo e a... A mangueira lá de passado, os fios, eram muito grossos. Então, a gente tinha que ficar ajudando o cameraman e ficar posicionando pra pegar as imagens. Eu fiz algumas novelas, fazia externa. Comecei a trabalhar muito com futebol. Ah, cara. Comecei a trabalhar muito com futebol. Então, eu conheço vários estados de futebol perante a essas gravações, né? De futebol na época. Mas é assim. Eu comecei no SBT. Trabalhei algum tempo lá. Primeiro Tupi, depois virou SBT mesmo, né? Isso. Depois virou... Aí faliu, né? Aí faliu. Aí... E a rádio, né? Você fez a rádio também, né? Eu trabalhei em rádio que eu já... Já tinha um certo... Fiz um curso na época, né? Muito legal esse trabalho de mídia. Nossa, muito legal. E conheceu muita gente da mídia também, né? Famoso, né? Entregui. Na época, esses atores, alguns já morreram, né? Eu participei muito de novela. Acompanhava muito as encenações deles lá. Então, eu vivi no meio do mundo artístico mesmo, ali dos cenários, figurinos, gravações de novelas. Então, eu... E aprendeu pra caramba, né? Não aprendia. Viveu e aí... Nossa, eu... Eu olhava, via aqueles caras contracenando lá, aqueles atores na época, assim, lendo os scripts deles, né? Olhando, lendo e conversando sozinho. Eu falei, esses caras são loucos. E fazendo aqueles... É, tinha o... Ló, 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 ló. Tinha, tinha o treinamento, né? Eles faziam aqueles treinamentos vocal, né? Que era... Punha água na boca, outros chupavam a bala, andava com bala, punha a bala de um lado, punha a bala do outro, com bala de menta. Ficava... Quando não era bala, era língua. Aí depois ficava... E, sei lá, e ficava... Eu falei, esses caras são loucos. Aí, no fim, a gente fez isso no castelo, com aquela... Com a Carme Beatriz. Com a Carme Beatriz, lembra? Com a Carme Beatriz, é. Fizemos isso com a Carme Beatriz. Eu tenho o texto que ela me deu, ela pôs uma dedicatória lá. Exatamente, a gente chegou, né? Antes dela cair da cadeira, né? Antes dela cair da cadeira, coitada. Que ela foi dar um curso, ela tinha aquelas cadeiras de plástico. É, tinha uma cadeira de plástico que a gente deixava lá nos cenários, né? Aí a gente colocou lá e ela sentou, coitada. Mas ela quebrou a cadeira. Mas a Carme, eu ainda falo com ela, eu tenho ela no Facebook. Um beijo, Carme. Se você estiver assistindo esse vídeo, se não, eu te mando também. Não, não. Porque eu tenho a Carme no Facebook. Você mandou a obra pra ela? Não, mas eu mando. Foi um acidente. Manda um beijo pra Carme aí, né, Janos? Oi, Carme, desculpa. De alguma coisa, tá? Manda um beijo, Tiana, pra Carme. Um beijo. Então. Beijão pra você, Carme. Aprendemos muito com você. Aprendemos. Foi muito legal aquela parte da janela. Ganhamos até um certificado, né, Didi? Temos até hoje aquele certificado. É o certificado dela, né? E aí, posteriormente, em 1980, você casou, né? Resolveu. É, em 1980 eu casei, aí eu fui trabalhar lá em Mogi das Cruzes, numa rádio chamada... Antes eu trabalhei na rádio difusora, que fazia parte da rede do Pi. Tá. Depois eu casei e trabalhei algum tempo na rádio metropolitana de Mogi das Cruzes. Olha! Eu trabalhava com um operador de som, né, naqueles super som, aquelas... É... Que na época, eu acho que nem existe mais. Então, mas trabalhei e tal. Aí casei, deu alguns problemas aí e tal, eu passei a trabalhar de outras... Aí eu fui pra outras áreas, né? Uhum. Na área administrativa, trabalhei em fábrica, trabalhei em metalúrgica, enfim, aí nasceu o filho, eu não podia mais correr muito atrás do que eu gostava, vamos dizer assim, eu tinha que correr atrás das necessidades, né? Sofrir, tinha filha pequena e tal. E você é o grande patriarca da família, você tem uma família enorme, né, Zé? Eu tenho uma família enorme. Gente pra caramba na família, né? Eu perdi meus pais, né, perdi meus pais, mas mesmo assim eles deixaram. E os filhos do Zé amam muito ele e respeitam muito ele. Eu vim tá ligando o seu telefone aqui. Porque eu amo muito ele e respeitam muito ele, que eu tenho certeza. É, eu tenho as minhas filhas, meus netos agora, né? É uma família grande e bem bonita. E aí, em 1997, né, você passou, arrumou a vida da família, criou o Tadatã, e quando começou a sua história com o Playcenter, né? Então, o Playcenter foi uma coisa assim, quando é pra acontecer, né, quando é pra acontecer, pra gente, acontece. na época tinha o gerente, a gerente, né, a Alete conhece ela mais do que eu, tinha a gerente que era a Cintia. Que eu já trabalhei com ela lá na Itália, né? Isso, a Cintia, isso. Ela deve tá na Itália, na Holanda, alguma coisa assim. Beijo, Cintia. Cintia, obrigado, Cintia. Ficamos pouco tempo, né? Quando eu te conhecia, foi há alguns meses, dois meses, mas, obrigado pela oportunidade que você me deu também. Você passou pra mim e falou, Orlando, pode pegar ele aí, leva ele lá pra pra atuar. Então, e eu peguei, foi assim, o Orlando me chamou, porque na época, nem labirinto tinha fixo na frente do castelo antigo. Eu tenho a foto do castelo aí. Deixa eu pegar as fotos aqui, Zé. Então. A gente vai mostrando. Esse castelo... O marrom, o marrom? Isso. Na época estavam... Isso, na época estavam pintando, nós estávamos fazendo algumas cores aí naquela torre, do lado... Essa torre aí do lado direito, né? É essa daqui. Essa do lado direito. Tá. Aí nós estávamos fazendo algumas torres aí, reformando a torre. Você foi pra fazer manutenção, né? A pintura. Foi fazer manutenção, fazer trabalho no castelo. Colocar as grades, né? Aí o que aconteceu? Fiquei quase um ano fazendo esse tipo de trabalho. Aí passava, né? Chegava as noites do terror e eu sempre com aquela vontade de trabalhar, né? Olhava, via o pessoal atuando, via aqueles monges, aqueles atores ali fora e tinha em si a noite do terror. Aí aconteceu que o contrato da Indiana com o Playcenter foi assim... Tinha que ter tantos personagens no castelo. Lembra disso? Então me parece que tinha... Me parece que tinha que ter um número. Não sei se era 12 atores, né? Isso na década de 90, você está falando. Isso. Aí era um contrato que eles tinham, né? No castelo. Aí faltou. Aí o Orlando falou assim pra mim... Pô, você sempre gostou, gosta de assustar, né? Tal. Por que que você não vai fazer um personagem lá? Aí eu peguei e fui. A partir de quando eu fui fazer esse personagem, eu já comecei a ficar. Certo? Nossa. E quem me deu muito apoio lá que eu passava, conversava muito e eu tinha a maior vontade mesmo de fazer personagem, era a dona Arlete. Aí ela ficava ali no cantinho dela, que era próximo à entrada do gerente, né? Que a tia Arlete, na realidade, ela começou em outra empresa, né? Que não era Indiana Mystery, né? Ela começou trabalhando com o voltinho na WW Produções, não é, Nair? Isso, mas fazendo... É, mas ela já estava. Quando eu entrei, ela já era... Já estava na Indiana, né? Que ela é quatro anos, né? Mas quatro, cinco anos... Eu comecei na Indiana e fechei a Indiana. Isso. Nossa. Comecei e fechei. Então, aí eu peguei e sempre com aquela vontade, né? Aquela vontade de pegar e ser ator ali, atuar lá dentro e tal, né? Aí foi onde... Passou o ano todinho, né? De... De 97, Aí eu já peguei, já... Essa daí é a... A Priscila. Essa é a Priscila. Essa é a Priscila. Nesse cenário aí, eu fazia... Eu acho que eu estava de... Monge, né? É, eu estava de monge. Você fazia o corcunda. O corcunda. Eram vários monges, né? Aquela época. Não lembro se eu estava de monge ou corcunda e eu fazia o padre também. Essa foto aí é o seguinte. Nós... Teve uma época que aqui... Isso aqui está deitado aí com a... Que nem uma boneca aí. A dona Arlete. A dona Arlete, ela era a Emília. O de Cartola ali é o Adilson. Eu ali, o... O Charlie Chaplin, né? A princesa. Eu não lembro quem que é. Acho que é a Priscila. E o... Nosso gerente, que era o... O Adriano, que está de pé. É o Adriano. Ou é a Sarita aqui. Aqui eu estou ruim. Não, aqui é a Priscila mesmo. É a Priscila, a Dilson, a tia, você e o Adriano. Isso. Isso aí foi uma... Nós fomos um... Fazer um serviço para uma ONG, não é, tia? Uma ONG de meninas... Pessoas... Pessoas carentes. O parque... Isso, o parque abria uma vez no ano e trazia... Esse aí foi um amigão meu também. Até hoje, é. Eu tenho contato com ele. É o Carlos... O Carlos Mina. O Carlos Mina, maior figura. Beijão, Carlão. Amigo do Ailton também. É. Esse daí é... Esse e Carlão, maior figura. Aprontamos muito também, junto. Mas é... Nossa. Esse daqui, cara, é uma... Esse daqui é a grande... Quem é esse, Zé? Esse aqui é o cara, hein? Esse daí, ó. Um beijo pra ele, aonde ele estiver. Esse é o meu amigão. Edson Gama, criador da Slug. Edson Gama. O Edson Gama, eu tenho muita história com ele, cara. O Edson Gama, é quando ele foi lá pro castelo, a gente tava... Eu tava fazendo um personagem... Era o... Tá comendo um pastel. É. Tá comendo um pastel, mano. Eu tava fazendo... Era uma cadeira, né? Era uma cadeira elétrica e tinha um corredor. E ali a gente fazia um Frankenstein. E na época não tinha aquela tecnologia toda. Que o castelo foi adquirindo depois com a... Com a contratação do irmão da Cíntia, que é o Luiz. Que é um super cara, um puta cara. Luizão, um beijão pra você. Beijo, Luiz. Beijão, Luiz. Você, olha. Esse é o Edson, aí, ó. O Luiz foi daqui, né? Aquele dia. Então, aí o Edson... O Edson, o Luiz chegou e fez a tecnologia toda aí que até hoje o castelo tem. Mas o Edson, o Edson foi uma figuraça. Ele chegou lá na época, e já entrou lá pra conhecer tudo, né? E a gente já pegou logo de cara, assim. Eu já peguei uma afinidade com ele. Nós já começamos a ter aquela amizade, né? E a gente não marcava, não combinava nada, não. Tudo vinha no estalo. Quando a gente ia bagunçar com alguém, ou fazer alguma coisa pra alguém, era só um olhar pra cara do outro. Parece que já sabia o que ia fazer, sabe? A gente era muito... Nossa, o Edson, nossa, era muito da hora. Então, tinha certas pessoas, né? Que nem o Valmir. A gente pegava muito no pé do Valmir. O marido da Priscila, né? Que era o Léo. Era um cara que a gente também... E foram os caras que a gente tirava... O Aitinho, vocês amam muito o Aitinho também. É, o meu marido. Aí. É, Aitinho. Meu marido. Meu marido. Eu falava pra ele assim, você é meu marido. Aí ele, eu tenho mulher, eu tenho namorado. Eu sou negrão. Eu sou negrão. Aí eu falava, meu... Aí eu falava, pô, aquele personagem lá, como é que é? A Vera Verão também é negrão. Aí ele, saluco, não sei o que, meu marido. Tio, beijão pra você. Então, esse personagem foi uma múmia que eu fiz. Fui fazer uma apresentação no castelo, na Noite do Terror. Aí, aí eu e o... Nossa, o Seppa aqui era apavorante, hein, Zé? O castelo era... Atração Internacional. Você já foi pra... Essa daí era... A gente fazia divulgação. Vim da Paulista, aquela vez? Fui uma vez só, tia. Uma vez só, Nasson. Fui uma vez só. Foi com a gárgula, né? Isso. Então, é... Essas fotos, essa última que ele mostrou, era a divulgação, né? A gente fazia as divulgações, que também tem história, né? Divulgação com o Johnny. Aí o Johnny aqui. Johnny, o Juan. É, o Johnny. Aí era a época da... Manoel. Nós éramos os... Da parte da... Administrativa. Administrativa. Aí é eu, o Juan, que é o... Um beijão pra você, Juan. Então, é... O Manoel tá com o troféu na mão, que o Juan tinha ganhado. Eu tô do lado ali, né? Os coordenadores. Gente queimado de sol, Que a gente tava na praia, né, Zé? É. Se não me engano, se eu for aí no Beto Carreiro, foi em Santa Catarina. Eu esqueci de mostrar, muito, faz cada 10 anos que eu ganhei. Isso. Verdade. É, agora já é. Então, e... Porque na época, né, nessa... Nessa trajetória toda aí, com o Juan, o castelo, os castelos, né, que era o castelo... Tanto na Indiana, quanto no Catacumbi, ou do Hopi Hari, ia a todo vapor, entendeu? O negócio funcionava... Nossa, era... Funcionava zeradinho. E a gente era aquilo lá. A gente, cada um sabia o que tinha que fazer, a obrigação de cada um ali, os personagens, certo? Não tinha aquele negócio de... de ficar... Muito amor e filanismo, né? É, não é porque eu sou um chefe, eu sou um encarregado, eu sou um líder, não. Era, ia lá, ó, pessoal, quando era pra chamar, eu não tô... Chamava, quando não era também, não chamava. Mas como todos gostavam, né? Então, esse caixão aí que eu falei, isso aí é quando não tinha efeito nenhum, entendeu? O cara tinha que ser... Não tinha pneumático, né? Não, o cara tinha que ser bom. Quantas canelas arrebentaram aí, nesse popular, desse caixão? É, não tinha nada. É, é maravilhoso. Quantas canelas, então, na Eva, o cara tinha que ser bom, a gente descia a escada lá, assustava, aqui era mordomo, eu que tirei essa foto dentro do caixão. É, mas era mordomo. As olheiras tudo tortas, né? Era mordomo, né? Isso, aí era o mordomo do drago. Não falta um barulho, o mestre tá dormindo, né? Não sei como é o texto. O texto era, estes são os aposentos do meu mestre. Isso. No momento, ele está repousando. E para vocês. É, e para vocês, é bom não acordar. Seria, não, seria bom que ele continuasse. Seria bom que ele continuasse repousando. Cala. É, isso é. Desculpa, pensava que faz tempo, né? A gente bate. Mas você vê como o Tiago, o Tiago é uma figura, cara. Eu tenho muita memória, eu sei o texto inteiro da mosca daquela época. Nossa. Tiagão é porque o Tiago é assim, ele já nasceu, é apaixonado e está naquilo lá. O Tiago, o Tiago é uma figura, cara. Olha essa. Eu falo uma coisa para vocês, o Tiago, eu nunca vi, não é porque estou aqui, a presença dele. Nunca vi um cara, certo? que pegue um personagem, um personagem, se incorpora e representa da melhor forma possível. Isso é verdade. Ah, obrigado. É assim no embaixo. É verdade mesmo. Tiago, eu vi vários, eu vi vários personagens do Tiago. Certo? Vários, não é um não, é vários. E a maquiagem também. As maquiagens, as interpretações dele, tudo, certo? Então, não tenho o que falar. eu vim de vocês, porque eu sou fã desses caras, eu ia no Playcenter para tomar susto deles, na realidade, quando eu era criança. Então, é maravilhoso. Muito, muito bom. Mas é, é verdade, Zé. Olha, esse daqui é a Sarita, a Sarita, o Manuel, também a divulgação. Isso aí também, isso aí tem uma história, isso aí também com a Sarita. O que a Sarita aprontou aqui, Zé? Aí, a Sarita, a Sarita tinha um fã, que ela, nossa, ela... A Sarita é do meio. É, a Sarita é do meio, toda enfaixada. Ela tinha um fã que o quê? Ela tinha um fã, que o cara ficou tão atormentando ela, mas tão atormentando ela e pedindo para ela tirar foto, e quando foi tirar a foto aqui, nessa, nessa daqui, o rapaz era para estar junto com a gente. A cara dela, quando a gente olha essa foto, a gente lembra, né, o que aconteceu lá. ela falou que tiraria a foto sozinha, mas não com o rapaz. Né? E hoje, esse rapaz aí, ele é o... o menino lá, de Amazonas lá, qualquer que tem o grupo lá, Regi Debley? Não, o... O que tem o grupo nosso aí, o... Ah, o... 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 Mateus. Mateus. Ah, eu não sabia disso, não. Mateus. Então, esse Mateus é um fã, né, aquele menino que vive... coitado, não é não, Mateus. Não é não. Ih, tá gravando. Então. Não, mas é... Então, e é... Ela é muito fã do cartela. Mateus, um beijão para você, mas é aquele negócio, foi época, né, você era o quê? Você era menino, molequinho? É. Ó o Mordomo aqui, ó o Zé de Mordomo aqui, com o relógio antigo, que castelo que é esse, Zé? Esse é o primeiro, foi o que... É para cortar lá, aquele negócio, tá, né? É cinza? É o marrom. É o marrom ou cinza? Esse daí que você mostrou a foto ali. Tá. Então, essa foto, a gente olha, vê esse... Esse cenário, é muito legal, pessoal. Esses cenários aqui, olha, a única coisa que tinha, era um lustre caindo, e fazia um som. O resto era... Tudo encenação. e a credibilidade. A primeira... A primeira... Quem vê aqui, olha, tem alguma coisa na mão aí, olha. É a bandeja, não é, que você se grava? aí era uma lanterninha que eu improvisei, às vezes eu usava um... uma lanterna, às vezes eu usava um... por causa de pilha, né? Eu usava um farolete, vamos dizer assim, Que era uma lanterninha, na época. e tinha um... Era tão legal, que tinha um corredor, que tinha um corredor e tinha um espelho. Esse corredor, ele tinha mais ou menos uns seis a sete metros. Essa galera conta. É uns seis, sete metros. E esse personagem aqui, o único que o gerente queria que fazia lá, era eu. Por quê? Esse espelho, ele era do posto, de um jeito assim, e tinha uma abertura, mais ou menos, de um metro ao lado esquerdo. Quando o pessoal saía do... da bruxa, saía da bruxa, primeiro passava no mestre, passava no corredor, passava na bruxa. Da bruxa, vinha num corredorzinho. Nesse corredorzinho ali, eles já me viam acendendo a luz, só aparecia o meu rosto. Nossa, você imagina no escuro, cara, só aquela cara. Só que eu estava dentro dessa casinha, porque eu olhava no espelho e refletia a minha claridade no espelho. Era muito legal essa jogada. E o pessoal vinha daqui, eles viam eu que estava aqui dentro, entendeu? E eu começava a deixar eles se aproximarem. E tinha algumas coisas penduradas que passavam na cabeça deles, que deixavam eles meio com medo. aí quando eles chegavam próximo, eles pensavam já que eu estava lá na frente, que era o truque do espelho. Eu já estava aqui do lado deles, acendi a luz e já estava na cara deles. E aí você dava o susto. Aí eu dava o susto. Era ali o Fred, né? Não, era o mordomo do Draco. Aí eu pedia para que eles, aí eu dava o susto. Venham comigo. Espera aí, Zé. Continua contando agora no próximo vídeo, que agora já deu. vamos...